Aparentemente a Steam do Neymar foi hackeada, ele perdeu o acesso a conta dele e postou alguns tweets marcando a Steam pedindo a conta de volta O Neymar que é um jogador de CSGO nato aí né, vem apoiando a FURIA onde ele tem uma certa participação e tava ativo aqui no Major Podemos ver que ele comprou alguns pets da FURIA, comprou a K-Gold Arades que aplicou aqui dois adesivos dourados Comprou aqui o pets, conseguiu o Gold Coin aí do Major, provavelmente colocou a FURIA na final, então é por isso que não acabou conseguindo o Diamante E tem também muitas skins caras no seu inventário como Minove Rubi, Caramba de Esmeralda, Fire Serpent, HAL, Gangneer, Dragon Lore e algumas outras skins valiosas No momento todas essas skins do inventário dele e também a nova Gold Arabesca aí com os adesivos dourados correm perigo É bem provável que o inventário dele nesse momento não esteja disponível pra troca Tem alguns comentários no perfil dele até xingando o hacker que conseguiu acesso à conta Eu acredito que devido a ter adquirido skins no passado, o Neymar habilitou o Steam Guard no celular Porém mesmo assim ainda é possível ser hackeado a conta Pelo visto nenhuma skin saiu do inventário dele, então ele só perdeu acesso mesmo Mas se ele não conseguir recuperar esse acesso rápido, pode ser que ele perca também todas as skins Por se tratar do Neymar, a gente acaba esperando que a Steam consiga resolver esse problema de maneira rápida Mas a gente tá falando da Steam, né? Da Valve Às vezes eles demoram um pouco pra conseguir resolver os problemas, às vezes eles não resolvem Então vamos continuar acompanhando aí essa saga Deixa o like pra ajudar aí o algoritmo do meu canal Deixa os comentários aí pra mim dizendo o que você acha que vai acontecer com o inventário do Neymar Deixa os comentários!